Olá! Hoje é um dia de nós engrandecermos a Deus. É isso que eu tenho no meu coração para nós hoje. Salmo 146, a partir do versículo 1, diz assim Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Reciclo 5, diz Bem-aventurado ou feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E mantém para sempre a tua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Sabe, não tem como viver uma vida conhecendo a Deus sem engrandecê-lo, sem exaltá-lo, sem glorificá-lo. E é essa a proposta do salmista. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Eu acredito que você tem vivido algumas experiências com Deus. E essas experiências levarão você a engrandecer e exaltar ao Senhor. Mas mesmo que você não esteja vivendo, pelo fato de ele ter entregado o seu filho Jesus naquela cruz do Calvário, esse por si só, já é um motivo de exaltar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. E o texto fala para nós que bem-aventurado, feliz aquele cujo o seu coração, quem tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Eu espero que você seja essa pessoa feliz, um bem-aventurado, que tem Deus como alguém que tem o auxílio que você precisa, como alguém que coloca a sua esperança nesse Deus, nesse Senhor. Sabe, esse mesmo Deus que amou a Jacó, que amou a Abrão, que amou Paulo, que amou Pedro, que amou José, é o mesmo Deus que te ama e é o Deus que me ama. E ele vai continuar nos amando. E tudo que nós precisamos é experimentar cada dia mais desse amor glorioso de Deus por cada um de nós. Ele te amou primeiro. Ele continua te amando. A minha oração hoje é que você receba de uma porção do amor de Deus aí dentro do seu coração. E que o seu coração se enche de muita gratidão. E que você comece a louvá-lo e exaltá-lo com todo o seu coração. E como diz o salmista, que nós louvemos a ele enquanto nós vivemos. Porque é gratidão que precisa tomar o nosso coração a cada dia da nossa existência. Que Deus abençoe você. E que você seja renovado e fortalecido nesse dia tão especial. Um beijo no seu coração.